Amigos e amigas da Nova TV, tal espectador deve se lembrar uma época em que havia assaltos a postos de gasolina no município de Nova Friburgo em que o assaltante utilizava uma sobrinha para não ser identificado, filmado pelas câmeras e praticava um verdadeiro terror durante a noite assaltando os postos de gasolina no município de Nova Friburgo. Mas desta vez, tal espectador, os bandidos não utilizaram a sombrinha, mas utilizaram um veículo em que pararam em um posto de combustível no bairro Ipú onde anunciaram um assalto, o frentista não pôde nada fazer e acabou entregando o dinheiro que estava em seu bolso cerca de R$ 700. Esse roubo aconteceu por volta das 22 horas, hora esta que o frentista de 48 anos foi rendido e não teve outra opção a não ser entregar o dinheiro aos assaltantes, meu amigo e minha amiga telespectadores da Nova TV. Ao praticar o roubo, os bandidos saíram em disparada em direção à ponte da Saudade. Policiais realizaram rondas pelo local, mas não conseguiram localizar os bandidos, os criminosos. Não foi divulgado até agora pelo posto de gasolina, de combustível, as imagens do assalto a fim de que pudesse identificar os criminosos. De qualquer forma, se você tiver alguma informação, você pode ligar para o Disco Denúncia 2523 4590 ou então ligar para a Nova TV que a gente repassa a sua informação. Não precisa se identificar. Lembramos ao nosso telespectador que a Nova TV, o sinal da Nova TV, chega para uma área de mais de 1 milhão e meio de pessoas. É a Nova TV, a sua voz, sendo ouvida em Nova Friburgo e região. E lembramos que a Nova TV é a única emissora em que o sinal chega à conquista. Nosso telefone 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo e região.